Nesta ronda policial, propriedade rural foi furtada na região. O dono do sítio, em Motuca, ainda não calculou o prejuízo após a ação dos gatunos. Um sitiante de 44 anos compareceu na base operacional da Polícia Militar para relatar que seu sítio, em Motuca, havia sido furtado na madrugada desta quarta-feira por elementos até o momento ainda não identificados. Ao chegar no sítio São José, os militares que atenderam a ocorrência perceberam que o cadeado no portão havia sido quebrado e ainda que o alambrado que dá acesso a ombro xarifado foi cortado. Os ladrões, ainda não localizados, apesar das buscas efetuadas em boa parte da área rural próxima ao sítio que fica em Motuca, levaram uma moto poda e uma roçadeira, ambas da marca Steel, uma bomba pulverizadora, duas máquinas de solda e várias outras ferramentas. Na área de laseira, a ação dos miliantes também foi observada e do local, eles levaram duas sacas de milho de 20 quilos cada, um saco de ração, além de utensílio de cozinha. Após a conclusão do relato, o local foi preservado pela análise da Polícia Científica e as investigações terão sequência através da Polícia Civil. Quadrilha furta a loja, mas abandona o carro com os produtos ao perceber que a polícia monitorava a fuga. Em ação ousada, criminosos amarraram o cabo de aço na grade de segurança e em carro, arrancando a grade de proteção da entrada do estabelecimento. Mais um furto ousado ocorreu em Ananáquara. Dessa vez, a ocorrência foi registrada em uma loja de presentes na Rua Luiz Paulilo, no Jardim Lupo II, na madrugada desta quarta-feira. Uma quadrilha do Lisô, um cabo de aço, que foi amarrado na grade de segurança do estabelecimento e na traseira de um Ford K, para arrancar a proteção. Em seguida, eles arrombaram a porta e entraram na loja. Perfumes, bijuterias, acessórios, entre outros diversos produtos, foram subtraídos do local. A central de segurança avisou a polícia militar, que monitorou a fuga dos criminosos. Antes de serem abordados, os bandidos abandonaram o veículo com os produtos furtados em uma mata próxima à rodovia Washington Luiz SP-310, em Ananáquara. Gente, o casinho ficou todo arranhado. Os criminosos fugiram e não foram localizados. O caso foi registrado como furto e será investigado pela polícia civil. Três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto são acusados de estupro no Rio de Janeiro. Atacante Lucas Delgado teve contrato rescindido pelo Pantera, enquanto os outros dois jogadores foram multados pela diretoria. Três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto estão sendo acusados de estupro por uma garota no Rio de Janeiro. O crime teria acontecido no domingo, quando a equipe estava em volta redonda e venceu os donos da casa, conquistando o acesso para o brasileiro da Série B. De acordo com a reportagem do grupo Tati, os atacantes João, Diogo, Dudu, Etamoto e o argentino Lucas Delgado teriam fugido da concentração após o jogo e se deslocarem até a capital carioca. E se encontraram com uma garota de programa no bairro da Tijuca, onde o crime teria acontecido. Em entrevista ao programa Balanço Geral do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, a garota afirmou que, quando estava no quarto, um deles não estava com preservativo e teria forçado a ação. Ainda de acordo com a vítima, os outros dois queriam fazer sexo, mas ela se negou, sendo xingada por eles. Um outro jogador teria mordido um de seus seios, o que fez a jovem sair correndo do quarto e o mesmo tentou acalmá-la no corredor. Ao descer para a recepção, a vítima acionou a polícia. A investigação está sendo feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao grupo Tati, o diretor de futebol do Pantera, Paulo Pelaipe, informou que Lucas Delgado teve seu contrato rescindido, enquanto João Diogo e Dudu, Atamoto, foram multados por violar as regras de concentração. O clube aguardará as investigações para que possa adotar outras medidas aos atletas que mantêm vínculo. No último domingo, o Botafogo venceu o voto arredondo por 2 a 1, pela última rodada no Brasileiro da Série C, conquistando o acesso. Estes foram os informes da Ronda Policial.